E esse aqui de baixo, cuidado, aplicativo da Play Store, retransmite SMS para criar contas falsas. É o seguinte, é um aplicativo de mensagem, talvez, alternativo, que oferece recursos bacaninhas, foi este o caso aqui. Aí o indivíduo vai lá, baixa este aplicativo, que permite integração com o TikTok, com o Instagram, enfim, ele vai oferecer um recurso interessante de graça, entre aspas. Quando o usuário, quando a vítima instala o app, ele pede para acessar o número de telefone. Ele pede a permissão para ler o número de telefone e o SMS. E o que vai acontecer? A pessoa vai permitir, ele vai ter acesso ao número de telefone, e assim que ela permite, nos bastidores, ele vai coletando esses dados, enviando para o servidor do atacante, que vai criar contas em outras plataformas. Então, se você não tem uma conta no Telegram, ele vai criar uma no seu nome. Só que ela não vai ser sua. Ela vai ser usada por criminosos, para entrar em contato e aplicar golpes no seu nome, por exemplo. E aí, é um cara que precisa criar uma conta anônima. Ele é um criminoso. Nem todo anônimo é criminoso, tá? Anonimato é uma ferramenta que o criminoso utiliza ao favor dele, para aplicar golpes. Mas não significa que anonimato pode ser usado apenas para cometer crimes, não. Mas nesse caso em específico, aconteceu. E aí, o que eles fazem? Eles criam contas nessas plataformas, mas elas pedem um código de 2FA por SMS. Mas como ele já tem o seu número de telefone, nesse caso aqui, o aplicativo, ele pediu a permissão para ler o SMS. Então, o código de SMS foi enviado para o seu aparelho. E esse aplicativo, uma vez que ele tem a permissão para ler o SMS, ele foi lá, validou esse código de 2FA, criou uma conta no seu nome, no Telegram ou no WhatsApp, em seu nome. E ele começa a realizar ações em seu nome e você nem sabe. Aí, vai chegar um oficial de justiça, ou um policial na tua porta, ó, você cometeu essa e essa fraude e você não faz ideia do que é. Por quê? Na verdade, foi um criminoso que usou essa informação sua para criar uma conta falsa, para aplicar golpes em seu nome. Então, este é um dos modos operantes aqui, relacionado a aplicativos. E qual a estratégia aqui? Ó, a estratégia, eu entre mais a fundo, eu vou mais a fundo no meu treinamento, o SVD. E nesse caso aqui, é você lidar com as permissões de aplicativos de forma correta. Você restringir permissões de apps, algo que eu comentei em cyberlives anteriores. Sequestro de dados nas redes sociais é um dos crimes digitais que mais causam prejuízo. Imaginam, né? Porque, veja, uma vez que o atacante, ele tem acesso aí à sua rede social, veja o tanto de gente que ele consegue alcançar. A rede social permite um alcance que não se consegue no mundo físico. Você se conecta a várias outras pessoas que se conectam a várias outras. Então, a partir do roubo da sua conta da rede social, uma vez que eles invadem a sua conta na rede social, você não imagina o poder que você está dando ao criminoso. Então, certamente, eles vão causar prejuízos sérios, assumindo a identidade da vítima, ao qual eles roubaram a conta, para praticar golpes. E aí E aí E aí Obrigado.